Muito alto, muito alto, muito alto! Qual é o nosso que está no céu? Isso é um fato histórico. Histórico. Fato histórico no Campo Grande, nesse exato momento, Felipe Escandurra reconhecendo que sem Jesus nós não somos nada, né, Índio Vieira? Com certeza, mostrando que é possível brincar carnaval com paz, com amor e respeitando o nosso Senhor. É o hit mais tocado nas redes de música gospel. Um fato, Índio, que eu nunca vi na Avenida, o Espírito Escandurra, que não é evangélico, mas ele fez uma música evangélica, uma música gospel, uma das mais tocadas do momento, reverenciando ao Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra. Pois é, e o hit é esse. Você não tenha medo, porque quem cuida de você não dorme. Meu querido Paulo Axé, está sendo maravilhoso te emitirmos o palco hoje com você. Eu estava com saudade disso. Verdade, Índio Vieira. Meu amigo, o Will, o que você está achando do carnaval, Will? Esse ano é um ano diferenciado, é o ano da retomada de toda folia. E a gente fica feliz em ver toda essa festa organizada, bonita e com atrações que fazem encantar o público. É isso que faz o carnaval da Bahia. E a TV Lisbeth, justamente com o Paulo Axé, toda essa equipe maravilhosa, a gente está presenciando tudo isso. Isso é o momento que todos esperavam. Um carnaval diferenciado, o carnaval da música, da musicalidade, do coração do povo. Verdade, Will. Luciano Arcanjo, Igor Arcanjo, toda a família Arcanjo. A TV Lisbeth, com o programa Se Liga Bahia, vem, registra tudo e leva você, telespectador, a melhor cobertura do carnaval. Porque nós, Will, nós vamos a lugares que as outras não vão. A gente vai para o meio do bolo, Will. É isso. A gente vai estar onde as outras não estão, mostrando para o povo toda a essência do carnaval e capturando todas as pessoas para no final elas verem que a TV Lisbeth é a TV do povo. É aonde se leva a música, leva a informação e leva também a imagem desse povo lindo que é o povo da Bahia. Interterimento, música, e é isso que a gente trabalha. Valeu, Will. É isso aí, gente. Estamos no Campo Grande. Circuito Osmar, vocês que adoram esse circuito, como todos nós, nós estamos aqui fazendo a cobertura. Segunda-feira de carnaval. Amanhã ainda tem terça-feira de carnaval. Ainda na quarta-feira ainda tem uns arrastões. Vai acontecer na Barra, no Pelourinho, no Campo Grande. Vamos completar aí na realidade. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Sete dias! Não é mais cinco. Sete dias de carnaval. Sete dias vírgula. Olha o Silvano Salles aí, ó. Essa música é de escanduja também. É? Sucesso. Vamos ouvir o sucesso. Você não passa, você não passa, você não passa. Você não passa, você não passa. Tudo que a gente não separa, eu sou. Seu fogo, você me abraça. Você não passa, você não passa. Vá, vai, 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 vai. Quando o clima está quente. Quando o favor acha você que liga. O povo canta com Felipe Escanduja e Silvano Salles nesse momento no Circuito Osmar aqui no Campo Grande. Está lindo demais o carnaval, índio. Com certeza. E se você quer fazer uma boa refeição, a churrascaria porno em brasa fica ali no Caminho de Areia. Ali nas dependências do Posto Shell. Verdade, índio. E tem um porém, viu, índio. A churrascaria porno em brasa, o diferencial é quem vai lá, quem vai lá, volta. Agora o Felipe Escanduja já falou mais de dez vezes. Segura o trio motor. Parece que o motorista está com pressa, índio. Mas, olha, Escanduja tem consciência de que existem outros blocos que estão aí atrás, já preparados para adentrar a passarela Nelson Maleiro. Está complicado, o motorista, já quinta vez o Felipe Escanduja pede para o motorista parar o trio. E ele parece que está com pressa, parece que quer ir no banheiro, está apertado, alguma coisa. O motorista não respeita. O comandante, que é o Felipe Escanduja, para parar o trio. Impressionante isso, Will. É, eu acho que ele está com um pouquinho de pressa, mas aí ele já viu já que vai parar, que agora é a onda da música. E aí está vendo, né, TV Liz Vídeo cada vez mais se renovando e cada vez mais, mais longe, né, com a imagem maravilhosa. E é isso que o público merece. E a gente está aqui para levar tudo isso. Verdade, Will. TV Liz Vídeo, filmagens em geral. A qualidade faz a diferença.